Cuidado com essas brincadeirinhas no trabalho, hein, turma. Olha, vou mostrar a história de uma funcionária que era motivo de brincadeiras de mau gosto. Ela procurou a justiça, ela ganhou 8 mil reais de indenização da empresa. Camila está com 132 quilos, mas já pesou 162. A obesidade não foi empecilho para o trabalho como secretária nesta central de mototáxi em Ribeirão Preto. Até que uma colega começou com as humilhações. Quando ficou mais grave foi quando ela fez o desenho do elefantinho e colocou kkkk e um elefante incomoda muita gente. E eu fui avisada por um dos motoqueiros que estava no banheiro, que é um banheiro coletivo, um banheiro para mais de 100 pessoas. Comuniquei primeiro a gerência do mototáxi e depois o dou o proprietário. O que eles fizeram? Nada. O estresse causou uma depressão e resultou em uma ação na justiça por danos morais. Camila foi demitida e aceitou receber 8 mil reais depois de um acordo. O advogado da empresa de mototáxi não gravou a entrevista, mas disse que o dono do estabelecimento tomou as providências para evitar que as humilhações continuassem. O empregador assinou uma carta, escrita de próprio punho por Camila, em que reconheceu estar ciente do problema. E depois demitiu a funcionária que fazia as piadas preconceituosas. Se alguém estiver sofrendo, independente se for gordo, se for magro, se for negro, se for branco, se for índio, não fique calado. Não fica porque não compensa.